Agora eu vou pegar as paredes que eu reparti e vou editar. Então eu vou duplicar, renomear, vou chamar de parede do banheiro, container, ok? E vou editar o tipo, né? Então agora eu vou, as paredes realçadas se sobrepõem, vou pegar essa parede e vou editar. Tá aqui, editar. Eu vou ficar com as mesmas espessuras, só vou trocar o material, né? Esse material aqui, eu vou substituir, em vez da casca de laranja, que era uma pintura que eu tinha colocado. Vamos por de novo, azulejo. Pedra, a dose vai ficar escura. Vamos ver esse aqui. Ah, está simpático. Reflexão, vou aumentar aqui. Deixa eu ver se fica mais simpático. Clicar, ok. 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 Ah, vou ver o realista aqui. Ah, agora sim. Ficou interessante. Então, do lado de dentro, ficou esse meu azulejo novo. E do lado de fora, ficou branco. E aí, vou fazer essa mesma aplicação nessas outras paredes aqui, onde eu quero esse revestimento. Com essa parede mais grossa da porta de correr, fazer a mesma coisa. Eu dividi o elemento aqui, já cortei ele aqui. Então, vou pegar essa aqui, chamei de banheira, parede de banheiro especial, né? Então, vou editar o tipo, duplicar, vou renomear, vou chamar de banheiro especial, que essa é a parede mais larga, né? Vou chamar de banheiro especial revestida, ok? E vou dar um ok. Então, banheiro especial revestida e vou editar. Então, agora eu vou criar um revestimento para ela também, né? Então, aqui vou editar e vou pegar aqui o revestimento externo, a casca de laranja aqui. E aí, eu vou querer outra coisa também, aquele mesmo revestimento era esse aqui. Então, eu vou subir aqui também. Já tá lá, não é pra substituir, ele já tá aqui. É esse aqui. Vou confirmar, é esse aqui mesmo. Vou dar um ok. Então, já tá aqui, essa minha parede mais grossa também, com esse revestimento. Então, eu vou colocar só desse lado aqui. Eu não quero desse lado aqui, porque é um ouzinho da bancada aqui do lavabo. Eu só quero essa aqui, parede de fundo que eu já coloquei. Eu só quero aqui no lado do box. Desse lado eu não quero, quero que fique branco mesmo. Ó, aqui também branco. Então, eu apliquei o meu revestimento cerâmico aqui nos três lados do box, exatamente onde eu queria. Apliquei só no fundo aqui onde vai o espelho do lavabo. E essas outras duas paredes continuam brancas, porque é onde eu quero. Então, tá certinho. Depois eu vou fazer o mesmo procedimento lá na cozinha e na lavanderia. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento lá na cozinha e na lavanderia.